Então rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do LZC Mano, eu tô aqui em Setúbal, no shopping, alegro, tá ligado? Esperando um amigo meu que tá morrendo aqui em Setúbal agora E hoje eu vou fazer um vídeo, mano, até com ele aqui Vou ver se ele quer contar um pouco da história dele Aproveitar aqui, tipo, a gente tá um tempo sem se ver Mas antes dele contar a história dele, mano Talvez vai ser o próximo vídeo Eu vou botar a minha história A câmera aqui falei, vou gravar Cada vez que eu saio de algum estado Que aqui chama distrito, tá ligado? Vá conhecer outro, igual eu fui nas minhas férias, mano Me diz Eu Consegui um trabalhinho de contrato Eu Já tirei férias Consegui trazer a minha esposa Mano, ela tá trabalhando A pessoa trabalha agora As coisas tão começando a clarear Vocês tão me acompanhando no canal, mano Já consegui comprar meu primeiro automóvel aqui, tá ligado? Que querendo ou não, um patinete, mano Como eu expliquei, pô, foi 900 euros Se eu tivesse com a minha habilitação válida Ou, tipo, se eu já tivesse com o meu cartão de residência Eu já estava de moto ou de carro Porque o preço que eu paguei no meu patinete, mano 900 euros Daria pra eu comprar um Golf Sapão Que, tipo, é um carro base, tá ligado? Que a gente gosta no Brasil E é um carro base também de ser barato aqui Tipo, até questão de carro Eu não tenho mais preferência Até porque, mano Não precisa, o transporte público é top Mano, a qualidade de vida é magnífica, cara Magnífica, magnífica, mano Não tenho o que reclamar de Portugal Sinceramente mesmo Só fiz boas amizades Eu fiz vídeo de 4 meses O Astéfano tá trabalhando hoje Hoje é sábado Então, eu falei, mano Vou gravar pra galera Explicar a minha situação Falar um pouco das minhas conquistas, tá ligado? Tanto materiais Quanto pessoais, tá ligado? E espirituais também, galera Porque, tipo, quem não sabe Eu sou nascido e criado em família evangélica, sabe? Tipo, eu sou evangélico também Eu andei um tempo aí O Astéfano andei um tempo afastado Meus 3 primeiros meses, mano Foram apertados Entendeu? Tipo, não foi fácil Eu fiquei um pouquinho desanimado Porque o número da minha segurança social Demorou a chegar Mas... Pensando no caso, galera De... Chegar e contar pra vocês a minha experiência, cara Eu só posso dizer o seguinte, mano O segredo do meu sucesso é Jesus Cara, depois dos 3 meses Eu falei, cara Tipo, era pra me ter chegado A primeira coisa que era pra me ter feito Era ter ido atrás na igreja E eu não fui, mano Eu, tipo, fui tentando me virar Me virar, me virar E as coisas foram ficando mais difíceis A minha segurança social demorou a sair Foi nesse período que eu entrei na Globo Pra trabalhar Enquanto o número da minha segurança social não saísse Porque eu assinei um contrato na empresa Pra quem conhece a Midas aqui Eu tinha assinado um contrato na Midas E ele falou que eu não podia trabalhar Não podia exercer a função Porque se chegasse alguma fiscalização Eles poderiam tomar alguma multa Enfim Demorou o processo de sair o número da segurança social E eu fui trabalhar na Globo Pra mim fazer um ex Pra mim não ficar parado também Que eu tinha que movimentar Cara, independente de trabalhar na Globo Independente de demorar a minha segurança social Independente de viver tudo que eu tava vivenciando, mano Praia, amigo, amizade Saindo, conhecendo lugares novos Mano, eu não estava bem Até que então, mano Eu decidi caçar uma igreja, mano Então foi onde eu encontrei BR Igreja Batista Renovada Que fica na Almirante Reis Porque eu morava no Saldanha Mas ela tem diversas filiais aqui em Lisboa Mano, minha vida Não específico a igreja que eu fui, cara Foi só se aproximar de Jesus Mas a igreja também é uma bênção Entendeu? Mas, cara Só foi me aproximar de Jesus Que as coisas começaram a melhorar As coisas começaram a andar O número da segurança social demorou a sair E eu pensei Bom, a Globo não tá rendendo Porque eu não tinha aquele pique Vocês viram o que eu falei no meu vídeo Eu não tinha um pique de pedalar muito Pra levantar muito dinheiro Entendeu? Então eu comecei a procurar outra mecânica Mesmo com minha segurança social pra sair Foi nessa que eu encontrei o trabalho Onde eu estou hoje Que, na verdade, foi plano de Deus Eu estar nesse trabalho Por quê? Nesse trabalho, mano Era só de segunda a sexta A Midas Ela trabalha aos sábados E tem três horários Então você era obrigado a ficar revisando os horários Então eu peguei E fui, galera Fui pra esse trabalho Fiquei lá Então, tipo, comecei a me adaptar lá no trabalho Os ferramental, igual vocês viram aí, mano Top, top, top Então, tipo O rapaz, o dono lá Que é o Fidalgo, mano Me deu um suporte bom Pra eu poder trabalhar Então, tipo Questão de ferramental Eu trabalho de segunda a sexta Meu horário é fixo Oito e meia Saiu às cinco e meia Então, galera Tipo, é a vida praticamente que eu pedi a Deus, sabe Tá num lugar que eu pudesse Mano Ficar bem Ter uma qualidade de vida boa Poder planejar o futuro, sabe Planejar as coisas pra me ficar Pra me ficar mais à vontade, sabe Meus planos futuros Com um poder aquisitivo bom Igual eu já expliquei Igual vocês já sabem Que Portugal, como é euro Também o poder aquisitivo é forte Só o salário que não é tão alto Conforme os outros países Mas pra que todo mundo sabe, mano Que aqui, em Portugal em específico É onde tem como se legalizar Morar legal E sem contar que depois que você pegar a nacionalidade Você pode morar em qualquer lugar da Europa Eu não tô com planejamento Eu não tenho planos futuros agora Eu só quero compartilhar Os meus oito meses legal Explicar minha experiência pra vocês E falar, mano Com contrato Com a manifestação de interesse Galera O vídeo tá indo pra sete minutos, cara Eu tô falando calmo Eu tô falando de boa Porque realmente eu tô feliz Tem um solzinho bonito aqui Então Cara, olha só Já tô com touca de volta Casaco Porque tá voltando a esfriar Eu cheguei no inverno aqui Finalzinho do inverno Em fevereiro Já passou Já passou primavera e verão Então, mano Tá me entrando no outono agora Pro inverno Tamo em outubro Mas Cara, tô gostando muito De compartilhar isso com vocês A princípio o vídeo Não vai ter corte Porque Eu não fiquei nervoso Porque eu já sabia que ia falar Eu só tô contando uma história Não tem que ter corte Tomara que não tenha corte Porque tá top Oito meses Oito minutos de vídeo, mano E pra finalizar, galera Até os dez ou doze Que é o meu limite máximo do vídeo Só vou falar uma coisa pra vocês Não desista dos seus sonhos, mano Porque quando eu estava lá no Rio de Janeiro Que eu já expliquei a situação Não Nós tivemos o visto negado Em dois mil e dezesseis, mano Eu falei Cara, o que eu vou fazer da minha vida E fiquei pensando, pensando Oramos muito Pedimos a Deus E Deus foi nos abençoar agora Em dois mil e dezenove Entendeu Porque Eu não acho que você esteja orando Esteja pedindo a Deus Mas não é no nosso tempo É no tempo de Deus, cara Então, tipo Realmente tá acontecendo No tempo de Deus Tô compartilhando essa questão também Tipo Divisão espiritual com vocês Pra vocês entenderem um pouco Esse meu lado Eu falo de gíria Eu brinco Eu ponho músicas seculares nos meus vídeos Mas, mano O segredo do meu sucesso é Jesus O segredo do meu sucesso é Jesus, mano Então Queria muito compartilhar isso com vocês Tô feliz de ter compartilhado Agora, tipo Tô mais leve E é isso, mano Oito meses A Stephanie tá aí Sua benção Sua vitória A Stephanie também Já conseguiu trabalho com o contrato Já tá trabalhando Na coisa que ela gosta Que é salão de beleza Mano Então, assim A semana dela também é de cinco dias Só que diferente de mim Ela trabalha de terça a sábado Então, ela tá domingo e segundo em casa E eu trabalho de segunda a sexta Eu tô sábado e domingo Porém, se for um dia de, tipo Férias dela Férias minhas A gente vai tentar organizar Pra gente poder curtir junto Muita coisa aqui ainda Sobre Portugal Viajar muito a Europa Então, tipo Meus sonhos mesmo Meu planejamento de vida, mano Tá se concretizando Tá se realizando Graças a Deus Tá dando tudo certo Queria muito compartilhar isso com vocês Se você tá em Portugal, mano Força Se você tá procurando por dificuldade, mano Força Se você não conhece Jesus, mano Vá na igreja evangélica, mano Porque não tem outro caminho, entendeu? Tem que falar a verdade A verdade tem que ser dita Então, tipo Pra mim, mano Independente de quem você é que sabe Que eu vou chegar e vou dar o papo reto, mano Independente se gostar ou não O canal é meu Então, mano Não tem outro caminho Então, vou falar sim Sobre esse assunto, mano Foi Deus Foi Deus Foi Jesus Cristo Que me abençoou Minha família tá feliz Meu pai Meus familiares Estão muito orando pela gente A gente também ora aqui E pede Deus tá abençoando, cara Devagarzinho Deus tá abençoando Então, tipo Pra muitas pessoas Estão perguntando, mano Esse é o segredo Esse é o segredo do meu sucesso Galera Espero que tenham gostado do vídeo Mais ou menos Não sei se ficou faltando alguma coisa Então, é isso, cara 11 minutos de vídeo Sem cortes 8 meses em Portugal Tô adorando Tô amando Meus sonhos estão Mais Mais Digamos assim Mais vivos do que nunca Então, é isso, galera Eu, antigamente Eu pensava muito No futuro E o que eu ia fazer O que eu ia fazer Depois de 1 ano 3, 5 anos Agora não, mano Agora tá nas mãos de Cristo O que eu queria Minha vida inteira O que a Stephanie queria A vida inteira Era o que a gente tá vivendo agora Viver em outro país Com uma qualidade de vida boa Com um poder acreditivo bom Que a gente pudesse estar feliz Saúde Transporte público Tudo E todas as outras coisas Que vocês já têm em mente Então, cara A princípio Eu só tô Vivendo Esperando o tempo de Deus E meus planos futuros Tão na mão dele, cara A gente tem planos A gente faz Mas A gente nunca sabe, sabe Porque igual a gente fez planos Pra que os Estados Unidos 2016 não deu certo Olha só 4 anos Tipo 3 anos depois, tá ligado A gente tá vivendo O mesmo sonho que a gente tinha Que era viver numa paz diferente Só que em Portugal E tipo A gente tá amando Tá dando tudo certo Entendeu As coisas estão se encaminhando Da forma que a gente sempre pensou Mano Se você for até o final do vídeo agora Mano 12 minutos de vídeo Quero agradecer Mano Quero tipo Falar E vocês perceberam Mano Que eu falei Palavras aqui Tipo Realmente De fundo do coração Só tenho a agradecer a Deus Mano Por tudo Agradecer a todo mundo Que tá acompanhando Nossa história aí Estes são meus 8 meses de Portugal E Eles amam a vocês Fé A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção Tu sou a minha Tudo pode passar